E aí quando você precisa se atacar com espinha gigante na cara, não somente uma uma constelação, uma coisa eu vou exprimir. Não, não, pera. Mascarinha, boitinha, vai tirar toda espinha na minha cara, deixa uma cara plena. E aí, baila comigo, moe. Que se que se que rox. I believe I can fly. Oh, peaking. Yeah, I got him. Música Música Oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me want to savor every moment Slowly, slowly I know that dress is common I feel regret You got me thinking about when you're blind Here you go down Música 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 I feel sorry I feel right Música Wow, kız videogerion Música Música N Sie Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.